A primeira coisa de temperatura que você tem que entender é que existem duas medidas de temperatura quando a gente fala em chapa. A primeira temperatura são duas medidas, né? Que é graus Fahrenheit e graus Celsius. Eu vou falar em graus Celsius e se a sua chapa é em graus Fahrenheit, você vai precisar fazer a transformação. Qual temperatura você precisa para fazer um niso perfeito? Você precisa, basicamente, dessas temperaturas. Eu coloquei 160 graus aqui Celsius, mas com técnica, mesmo que hoje em dia não existe mais chapa que tenha essa medida de temperatura 160. Mas ainda tem as que tem 180 e 200 graus Celsius. 200 graus Celsius é o máximo que você precisa para fazer um niso perfeito. E quem tem aquelas que vai até 450 e tal, isso daí é graus Fahrenheit. Porque a mais quente que existe, que é lá perto de 500 graus, é 500 graus Fahrenheit. Não são 500 graus Celsius. Por exemplo, eu estou com essa chapa aqui, ela chama Typhi Titanium 450. Por quê? Porque ela dá 450 graus Fahrenheit. Então 450 graus Fahrenheit, na verdade, dá 232 graus Celsius. Você não precisa de mais do que 400 graus Fahrenheit. Se você tem graus Celsius, você não precisa de mais do que 200 graus Celsius. A temperatura vai variar de acordo com o fio de cabelo. Se o fio de cabelo é um fio mais fino, você vai usar menos temperatura. Se o fio de cabelo é um fio mais grosso, você vai usar um pouco mais de temperatura. Se o fio está mais fragilizado, você vai usar menos temperatura. Se o fio está mais saudável, você pode usar um pouco mais de temperatura. Vale lembrar aqui que tem algumas alunas minhas que se especializaram em lisos perfeitos e em cabelos grisalhos. É o cabelo mais difícil de fazer sem amarelar, porque ele amarela muito fácil. Cabelos loiros muito clarinhos e cabelos grisalhos, você precisa usar a menor temperatura que você conseguiu usar. Se você comprou uma dessas chapas de R$1.500,00, que chegam a 450, 480, 500 graus Fahrenheit, ou que passe dos 230 graus Celsius, eu sinto te dizer que você gastou dinheiro à toa. Não precisa desse tanto de temperatura, nem para alisar a afra. Legenda por Sônia Ruberti